Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou a Bernadette Terraciano, sou Mani Curi Bedi Curi, moro aqui em Sorocaba, no interior do estado de São Paulo. Se você for novo ou nova por aqui, aproveita para assistir outros vídeos do canal, para ver se você gosta. Se inscreva no canal, ative a notificação para você ficar recebendo novas ideias de decorações de unha e também ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Muito bem pessoal, antes de começar a decoração de hoje, eu gostaria de mandar um beijo para o pessoalzinho aqui. E eu gostaria de mandar um beijo muito especial para a Andréia Correia de Oliveira e para as duas filhinhas dela, a Andressa e a Clarice. Também para a Jaqueline Rodrigues, Natália Guimarães, Pôlegadas e Meia, Zenolia Cardoso, Ruth Emanuele do Nascimento, Jamile Moura, Cristina Teixeira, para Vanessa Ladubrogue Pura Química, para Mela Araújo, Nazaré Carneiro Oliveira, Maria Aparecida de Jesus Cabral, para Karina Manicure Pedicure, para Júli Costa, Edneia Pimenta, Perla Gouveia Barradas, Marli Aparecida 1333, Nata Alexandre Alexandre, Carolina Santana Fernandes da Silva, Patrícia Tavares, Keila Regina Baldavi e Prazelizima. Esse pessoalzinho aqui foi quem deixou comentários nos últimos vídeos. eu queria agradecer muito, tá? Eu espero que vocês possam aí estar continuando participar aqui do canal ativamente, deixando seus likes, os likes e os comentários, tá bom, pessoal? Muito obrigada, tá? Vamos lá para a nossa decoração, então? Bom, pessoal, a decoração de hoje que eu trouxe para vocês é também para o Halloween, tá? É uma decoração muito facinha de fazer, mas infelizmente não fica legal na minha unha, porque a minha unha está muito curta, tá? Para receber do coração. Então, na verdade, assim, eu só estou mesmo é passando a ideia para vocês, tá bom? Então, aqui, essa decoração vai se chamar Cemitério Velho, tá? Então, aqui no dedo minguinho já está pronta, aqui no dedo indicador também está pronta e no dedo polegar também está pronto. Agora, nós vamos fazer, né, aqui nessas duas unhas, eu vou mostrar para vocês o que foi que eu usei, tá bom? Bom, eu usei uma camada de base e usei um esmalte branco qualquer, ok? Eu vou usar de novo a famosa canetinha, que é própria para decoração de unhas pretas. E depois eu escolhi esse esmalte com glitter perolado aqui, poção mágica, porque ele tem um glitter cinza bem escuro. Então, dá mesmo a impressão de coisa velha, tá bom? Mas se vocês quiserem tentar com outro glitter, também não tem problema. Então, nós vamos começar aqui, ó, é muito facinha, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum, dá para fazer nas duas mãos, tranquila, tá bom? Então, eu vou puxar um tracinho aqui. Muito, muito facinho, tá? Vou fazer aqui. Não precisa ser perfeito o traço, tá, gente? Como eu falei para vocês, né? O nome da decoração é cemitério velho. Então, aqui tá tudo caindo mesmo, tá? Então, pessoal, nesta unha do dedo anelar, fica dessa forma aqui, tá? Agora, nós vamos para o dedo médio. Aqui no dedo médio, eu vou desenhar um túmulo velho, tá? Também. O que dá a sensação, né, de um túmulo velho. Aí, eu vou pintar ele aqui no centro. Vou ter que tirar um pouquinho do campo de visão de vocês, para mim ver aqui, tá bom? Que, na verdade, aqui é o cantinho, tá? O cantinho tem que ser bem preenchido, tá? Para não ficar esquisito. Agora, aqui em cima, pessoal, eu vou pegar, vou descer um tracinho. E vou fazer também uma cruz aqui. Agora, eu vou fazer uma cruz bem pequenininha aqui. Vou fazer uma maior aqui. E prontinho, pessoal. Agora, eu vou esperar secar um pouquinho e já volto com vocês. Bom, pessoal, eu esperei dar uma secadinha. Agora, eu vou pegar esse esmalte glitter aqui da Colorama, poção mágica, tá? E eu vou pôr o glitter bem de levinho aqui, ó, na decoração, tá? Para dar mesmo uma sensação de coisa velha. Eu vou limpar e já venho com vocês. Bom, pessoal, esse daqui é o resultado da decoração finalizada, tá bom? Como eu já falei para vocês, essa decoração se chama cemitério velho, tá? Eu espero aí que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa seu like e seu comentário aí embaixo, que é muito importante para mim e para o canal, tá bom? Um beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.